Salve, salve, rapaziada! Julião Cardoso na área e eu estou aqui no canal do Munso, mano! É, eu gosto muito desse quadro Batalhas de Youtubers e olha quem tá aqui nessa batalha com o Munso, mano! Nada mais, nada menos do que o Tiringa, mano, do canal Comédia Selvagem. Vamos ver como ficou essa batalha e no final do vídeo você já sabe, a gente troca aquela ideia rápida, beleza? Meu fone já tá no ouvido e play! Batalha de Youtubers, batalha com o Munso, mano, com o Munso, mano! Versus Tiringa! Somando versus Tiringa! Eu tenho umas perguntas pra te fazer aqui. Tá, eu vou te falar uma coisa, eu vou bem ter que fazer meu serviço que já tá noitecendo, o Mano já atendei por... Perguntei pra falar dessa tarde de noite, ó! Tiringa, quem mandou essa pergunta foi um cara... Olha ele aqui, mostra aqui, mostra aqui, só a cara dele. Por aqui já dá pra ver, olha quem é o cara. Calma aí, calma aí, só um pouquinho, ó! Calma aí, Tiringa! Esse... Moço humano, muçulmano! Esse cara aí já tô, já por aí, eu já tô vendo que ele não tem cara de gente de breve. O cara com a cabeça enrolada, feito com uma fêmea. Um boné, um chá, um óculos de mulher. É, essa p*** é o cara que fizeram a doidinha aí. Salve, Tiringa! Aqui é muçulmano e eu sou fã da sua caminhada. Tô aqui em Floripa falando contigo e agora eu vou te perguntar uma parada. Eu percebi que isso é muito arrumado. Todo estiloso, é bom rapaz. Eu quero saber quando você vai no barbeiro. Você pede pra cortar na frente e pica atrás? Hein? Eu vou te falar uma coisa. Fala, b****! Calma da cara de rapa, de garoto! Esse fila da... Tem o quê? Um canal? Tem seguidor? Tem! Os caras que saem de ele é mais safado que ele! Tem o pé! Sai um desse... Sai um desse canal! E sai um pinhoto, calma, safado! Calma, calma, não fica irritado! É só uma pergunta, não, não fica assim! Agora percebi que você é meio bravo! Então, por favor, responda essa pra mim! Não sei se você anda de moto, caminhão, 9,50 ou só caminha? Eu ouvi dizer que tá igual carrinho de brinquedo. É só gente brincar que já solta rodinha. Tá b****, que barulho, filho de rapariga da terra! Deixou essa rodinha, corpo e seu pai! Filam a b****, arrumada! Tiringa é muito louco, velho! Calma! Peraí, Tiringa, é só brincadeira? Brincadeira! Eu já entendi por que tu fica indignado? Já é meio-dia, você deve tá com fome. Acho que por isso que você tá tão irritado. Calma, eu vou ligar aqui pra pedir comida. Mas antes, uma coisa, tu precisa responder. Se eu te pedi, te sagrede, vou. Essa fome toda, agora me responde. Será que dá pra vir te comer? Ó, tu já dá uma coisa? Calma, tem outra! Copu, te liga! Ai, que isso! Eu mais atraguei, não! Eu, pra quê? Bom, agora... Calma! Calma, tira! Vem pra cá, vem! Vem pra cá, vem! Corre, Charles! Vem pra cá, vem pra cá, vem! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! É, meu parceiro, o muçulmano! Dessa vez você pegou pesado, meu irmão! Arrumou uma treta entre a gente! Valeu, tamo junto! Vamos que vamos! Eita, mano! O Tiringa ficou loucaço! Clica aqui pra ouvir os outros raps e me manda um salve lá no arroba muçulmano! Tá aí, muçulmano, com mais uma batalha de youtubers! Então tá aí, né, mano? E o muçulmano trouxe pra essa batalha de youtubers nada mais, nada menos do que o Tiringa, né, mano? Eu gosto do Tiringa, mano! Eu acompanho o canal do Tiringa, que o canal é ele, o Charles, né? O canal se chamava Brasil Selvagem e agora se chama Comédia Selvagem, né? Eu acho que aconteceu algum problema aí de direitos autorais com o nome Brasil Selvagem. Mas enfim, né, mano? Eu acho que o Comédia Selvagem até combina mais com o canal. Gosto muito do canal dos dois, me divirto bastante, né? E o que eu acho legal do Tiringa, né, mano? É que os tiozão das antigas, né? Tipo, meu pai, meus tios se amarram em assistir os vídeos do Tiringa e do Charles, né? E a molecada mais nova também, né? Alguns primos meus, sobrinhos, a molecada mais nova também gosta. E é muito legal o Tiringa por isso, né? Que seja a Galerona mais velha, os tiozão, né? Ou os tiozão como eu, ou a rapaziada mais nova. Todo mundo gosta do Tiringa, né? Ele é muito divertido. Agora falando da batalha, seria exigir demais do Tiringa uma performance ali com rimas, né? Seria exigir demais, né? Mas eu achei bem divertido o modelo do vídeo que o Mussomano fez dessa batalha com o Tiringa, né? Porque o Mussomano entrou bem no clima ali, né? Você viu que ele usou ali nas rimas aquelas piadas de tiozão mesmo, né? Vim te comer, soltar a rodinha, cortar na frente, pica atrás. Aquelas piadas de tiozão mesmo, entendeu? E o Mussomano veio nessa vibe que o Tiringa é tiozão. Piada de tiozão com duplo sentido. Legal que o Mussomano entrou nessa vibe aí, né, mano? Eu gosto muito quando os universos se encontram, né? Eu assisti há pouco tempo um vídeo do Tiringa com o Júlio Cossiello. Achei muito divertido também. E repito, muito legal quando esses universos se encontram, né? Então tá aí, né, mano? Que o Mussomano continue aí com esse quadro no canal dele, o Batalha de Youtubers, né? Mas eu confesso pra vocês que eu gostaria de ver o Mussomano batalhando com Youtubers, que são rappers, Youtubers que participam de batalhas. Por exemplo, eu queria ver uma batalha de Youtubers do Mussomano com o Johnny MC, que é MC, mas é um Youtuber também. Ou com o Z3 também, né? O Z3 rima, já participou de batalhas e tal. E também é um Youtuber. Eu queria ver uma dessas duas batalhas aí, beleza? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe o Mussomano me escuta. Quer dizer, eu acho que o Mussomano nem vai assistir esse vídeo. E só lembrando que o Tiringa e o Charles são pernambucanos, de uma cidade que se chama Serra Talhada, no interior do Pernambuco. Estou até aqui com a camisa, né? Com a bandeira do estado do Pernambuco. Salve, salve todo o povo pernambucano. É um estado que eu gosto muito, beleza? E lembrando que Serra Talhada, além de Tiringa e Charles, é a cidade que nasceu nada mais, nada menos do que Lampião. É, mano. Se mete, beleza? Então tá aí, que Deus abençoe o Tiringa, o Charles, o Mussomano e todos os envolvidos nesse projeto. Eu já falei demais. Se inscreva no canal, compartilha, dá o like e me siga nas redes sociais. Julião Cardoso. Estamos juntos. Um abraço. É nóis. Salve, Tiringa. Aqui é Mussomano e eu sou fã da sua caminhada. Tô aqui em Floripa falando contigo e agora eu vou te perguntar uma parada. Eu percebi que cê é muito arrumado. Tô todo estiloso, é bom rapaz.